E aí, poupentos! Mas já é o estômago mais potente e tupida. Eu sou a Berta Puma e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver camas muito loucas. Sim, umas camas muito estranhas que, olha, você nunca viu antes. É, umas que você pensa assim, nossa, quando eu ficar muito rico, que até essa cama... Aí tu vai ver o que as pessoas pensam em fazer, tá? Então, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, porque vai que você esteja vendo o meu vídeo e você não é inscrito, né? E ativa a notificação, pra você não perder nenhum vídeo meu. E também me segue nas redes sociais, o meu Instagram aqui e o meu TikTok aqui, tá? Me acompanha lá e bora pro vídeo! A gente já começa com essa cama que parece o quê, gente? Um escorregador? Não! É uma montanha-russa! A pessoa o quê? Gostava tanto de montanha-russa que ela quis fazer uma cama só pra ela? Fica difícil de pensar, tipo, qual é a moral, porque assim, a pessoa fica pensando que quando ela dormir, daí ela vai sonhar que tá indo na montanha-russa? Ou será que ela fica andando, tipo assim, ó, em vez de levantar, que a gente tem preguiça, a gente fica andando assim, ó, se arrastando, pra ter uma coisa mais radical pra sair da cama? Gente, não faz sentido! Olha o tamanho que ocupa o espaço da cama! Você ia querer ter, gente? Pelo amor de Deus, não fala que tu ia querer ter! Não! Vejam só, esta cama, se tu não ia comer essa cama! Cama de hambúrguer! Gente, eu só não tô entendendo onde é que deita! Será que deita no meio da cama, tipo, levanta-se ou é cobertor? Cara, tem até os... como é que chama esse negócio em cima? Gergelim! Cara, eu não ia conseguir dormir nessa cama e não pensar em comida! Pelo amor de Deus, não é pra quem tá fazendo dieta! Agora, essa cama aqui é pra quem quer se sentir um espermatozoide? Sim, porque não faz sentido! Uma cama onde tu tá todo forrado, ou é aquela pessoa que quando vira pro lado cai... Porque qual que é a moral, gente? Tá muito apertado, eu ia ficar com agonia! Por que que você vê aquele buraquinho ali? É pra quando a gente faz xixi? Deve ser, né? Tipo, na madrugada, quando tá sem apertado, vai no buraquinho! Ou isso não é uma cama e isso é um caixão e a pessoa morreu, né? Porque do jeito que ela tá, a pessoa morreu com a mão no bolso! Deve ser, deve ser, tipo, tão pão duro que falou... Ah, que não entra... ninguém pega mais dinheiro! Oh, vejam só essa cama! Quanta tecnologia! Ela fecha nas laterais, gente, isso aí tá pensando que vai matar a pessoa! Eu não tô gostando disso, não! É uma cortininha? Mentira! É por isso que é cinema! Porque daí fica com o bagulho ali que eu sempre esqueço, gente, o nome... Não é monitor, gente, vocês sabem, ó! Fica parecendo que esse bagulho, como é que chama? Fica direto projetor! Muito obrigada! Fica com projetor e você consegue ver uma telona na frente da sua cama! Cara, isso aí é demais! Gente, eu ia querer... Tem até caixa de som! Pensa só, cara! Isso aí é uma super cama! Isso aí é pra bilionário, isso aí deve ser que é 3 milhão! Esse eu vou apelidar de cama caixa d'água, porque olha só! Vai dizer que não parece uma caixa d'água! Na falta de lugar pra dormir, nós pega a caixa d'água, põe umas almofadas aí, ó! A pessoa tá ali com a família! Tem até umas caixas de som, não sei porquê, mas enfim... Assim já tá legal! Ai, esse quarto é tão fofo, o quarto de princesa! Isso aí é pra rico, né? Sabe quando você vai visitar a casa dos outros, daí fala... Ai, eu te mostrei o quarto da minha filha! Aí tu vai ver, a criança tem simplesmente o carrinho da Cinderela! A cama da criança que ela toma era chique! Olha só! Nem vão falar como é que é a nossa cama! Com certeza a guria que tem essa cama se chama Marielde! Marielde não combina? Não podia ser Maria! Tem que fazer Marielde! Marielde! Agora, essa aqui é a melhor de todas! Sabe por quê? Imagina só! Você tem uma cama que ela arruma sozinha! Olha só! O edredom se move! Parece que tem fantasma! Todo mundo vai ser correndo quando chegar na tua casa e vai dizer... Meu Deus, é só uma ação! Amarra! Amarra isso aí! Não, gente! É tecnologia! É muito simples! Você enfina um cano dentro desse negócio cheio de pés! Gente, que complicado! É mais fácil a gente puxar assim o edredom! Deve ser mais barato! Temos também camas de barril! Que é pra quem é bebum, né? Aquele seu tio que ó... Bebacas oferece pra ele essa cama! Fala, tio! Já sei a cama pra você! Cama do pinguço! Essa cama é a cama armadilha! Deitou, morreu! Por quê, gente? Olha só! Fica um pedaço de pau que segura a cama ali! Você ia andar ali nessa cama? Sério, gente! Meu Deus, você tá dormindo! Aí a sua pessoa faz assim, ó... Aí eu vou puxar aqui o pauzinho e pronto, gente! Você virou essa salsicha esmagada! Agora, essa aqui é de filme de terror! Olhem isso! Olha esse negócio que não parece aquelas câmaras da época de tortura! Sério! Eu tô achando que tu deita ali, aí esses negócios aí prende a pessoa e a pessoa não tem como sair mais da cama! Sério, assustador! Eu nem ia querer dormir nessa cama mané, ó! Essa cama aqui é do Serial Killers! Tá dizendo cama de mina! Gente, é uma bomba! Eu acho que é onde o negócio explodia de navio! Aí pegaram e fizeram uma cama! Olha só que legal! Durma e acorde explodido! Essa outra cama, como podemos ver, é pra aquela pessoa egoísta! Aquela que quer ser solteira pra sempre! Ninguém vai poder dormir com ela! E ela dorme na mesma posição! Porque, vejam só, a pessoa tá de ladinho! Né? A pessoa não! No caso, ela fez a cama... Como ela realmente dorme, é pra poupar espaço! Sim, pra poupar dinheiro do colchão! E quem é que vai deitar numa cama dessa? O dia que tu vê uma cama assim, tu fala assim... Meu, te trata que tu é louco da pedra! Sério mesmo? Ai, essa eu achei muito fofa! É uma cama do Procurando Nemo! Quem lembra das anemonas? Não parece? Se vocês falarem, poupa, você tá doida, gente? Tá muito legal! Parece uma anemona! Eu preferia ir na água, né? Mas, tipo... É o que dá pra fazer! Aí você fica reclamando... Ai, poupa, minha cama é feia! Minha cama é dura! Olha só! Essa aqui é uma cama de papelão! Ou seja, se você não tem condições de comprar uma cama, não chore! Porque você pode pegar o seu papelão e fazer uma cama! Aprendemos com moradores de rua e etc... Pegamos ali o papelãozinho, coloca tudo nas vesticals e depois coloca um pedaço de cobertura em cima... Não sei se é confortável, mas na imagem que nós estamos vendo aqui, a criança está chorando e a outra está fingindo que está lendo! Essa cama aqui é magnética e não sei o quê! É aquele povo, sabe? Design! Que quer fazer, inventar coisa! Porque, gente, pra dormir, vai bater... A gente se põe aqui no chão e nós dorme! Mas não! A pessoa quis fazer o quê? Cabos de aço! Que enfiam em buracos! Não naqueles buracos! Enfiam em buracos do chão ali e a cama fica o quê? Suspensa! A cama flutua! Gente, que cama sem graça! Tem vontade de deitar nessa cama? Não tem para ser dura, desconfortável! Agora vamos para a sessão de camas de quem gosta de água! Para quem gosta de piscina! Ó, a pessoa quis fazer a cama dela no meio da piscina mesmo! Qual que é a moral, também não entendi, né? Porque piscina não é pra dormir! Olha a mulher ali dentro do colchão! Gente, o colchão tá todo molhado! Miga! A mulher tá transbordada ali dentro! Gente, que agonia! Eu odeio me sentir molhada! Imagina se você dorme na água! Se a gente já fica tudo enrugada! Imagina essa mulher! O bom dessa cama é se você ainda faz xixi na cama, ninguém vai perceber! Não, talvez sim, porque vai ficar tudo amarelo! Já essa cama e esse quarto é pra quem gosta de muito frio! Sabe quando a pessoa gosta de ligar o ar-condicionado no zero? É, ou mora no Polo Norte? Então, essa cama é ideal pra essa pessoa, né? Dorme já batendo os dentes, meio desconfortável! Esse sim é uma cama tricô! Que o cara tá ali deitadão, amarrado! Caramba! Ô, como é que faz uma cama dessa? Porque eu fico pensando... Como que fica entrelaçando, entrelaçando esse negócio? Eu já não consigo nem amarrar meu tele direito? Olha, essa aqui é também uma cama filme! Mas não entendi por que que tem um casal ali! Eu acho que seria pra ver filmes românticos! Se é que você me entende, não é mesmo? Esse aqui é uma cama Kombi, que a pessoa aproveitou o carro dela e já fez uma cama! Esse aí já é antigo, gente! Esse aí já é tipo, todo mundo já fez isso! Né? Quanto tá séries de filmes, a gente já viu mendigo morando aí! Cama de jardim! Cama de grama! Que é pra você o quê? Se sentir sempre ao ar livre! Aquelas pessoas, sabe? Eu gosto de ar livre! Então, temos essa cama, cheia de mato! Que um cachorro vai adorar pra sair, dar uns mijos! E vai vir uns formigueiros, mas ó, vai ser legal! Cama pizza! Gente, eu amei essa cama, porque parece muito confortável, parece aqueles colchãozinhos de acampar, mas você entra dentro de uma pizza, no caso, pizza de cogumelos! Não é, podia ser pizza de outros sabores, mas um frão catupiry, né? Mas tá confortável de dormir, você dorme ali na borda com recheio de catupiry! Tinha que fazer uma cama coxinha! Cama tranquila! Essa cama é onde você dorme com luzes e parece... Gente, parece que tá entrando na churrasqueira! Sei lá, numa lareira! Não tá aparecendo, tá ali, tá aparecendo... Em vez de colchão, tá aparecendo marshmallow! Não nego que eu entraria! Mas, claro, se tu tá sonhando ali, e que com um bicho... E daí tu levanta a cabeça pra se defender... Vai dar pra bater a cabeça ali, velho! E essa cama bola! Gente, é várias bolas que juntaram e faz o quê? De cama, sofá e uma... Vai te chamar... Um puffzinho! É várias coisas em uma só! Ou seja, a mulher pegou um monte de bola e grudou, gente! Tecnologia, né? É meio estranho, né? Mas tudo bem! E esse foi o vídeo com camas muito malucas! Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir! Aproveitem pra assistir mais vídeos aqui no canal! Um beijo na boca do Malabu e no Sovaco! E até o próximo vídeo! Bye!